A minha história, nem sei como o povo vai reagir Quantos me viraram as costas, quantos tacaram pedra em mim Quantos filhos pensem em desistir, e sem forças pra continuar Mas jurei a Deus que eu não seria fraco e com Deus eu não posso falhar Quantas pontas fechou na minha cara, mas não parei no meio do caminho Se eu tivesse parado, voltava do sério, seria só tempo perdido E que letra por letra, escrevi sem caneta que o dia ia chegar Alô pai, alô mãe, manda a conta pra mim Que eu vou depositar aquele dinheiro que eu prometi Uma goma de boy pra nós forcar e curtir Minha felicidade é ver vocês felizes Alô pai, alô mãe, manda a conta pra mim E que eu vou te dar